Você já parou pra pensar como tudo começou? Como que surgiu os planetas, o universo? Como eu vim parar aqui? Uma das principais teorias Sim, teorias, porque ninguém tava vivo lá pra contar com certeza absoluta É que tudo surgiu de uma explosão chamada Big Bang Não foi há 100, 200 anos atrás Foi há 13,8 bilhões de anos atrás Os cientistas dizem que tudo era só um pontinho muito, muito, muito quente E quando explodiu, surgiu todo o universo A gente, os planetas, as estrelas e tudo Cada pedacinho daquela explosão foi se espalhando e virando estrelas e planetas Isso daqui é como se fosse um pontinho de antigamente E quando explodiu Cada pedacinho desse daqui Virou uma estrela, uma galáxia, um planeta, qualquer coisa E quem começou a estudar isso tudo foi o Albert Einstein e dois matemáticos Primeiro aconteceu a explosão Depois da explosão, umas partículas subatômicas muito pequenas surgiram 380 mil anos, essas partículas viraram átomos 300 milhões de anos depois, começaram a ser formadas as estrelas e as galáxias 9 bilhões de anos depois da explosão Foi criado o sistema solar e os planetas Fatos interessantes sobre o Big Bang Muitos cientistas acreditam que antes do Big Bang não existia nem tempo, nem espaço, nem energia Os cientistas também acreditam que o universo se expande a cada dia Dois cientistas que não se conheciam, eles estudavam o Big Bang e chegaram às mesmas conclusões Sem se conversarem, eles não se conheciam Porque lá naquela época nem tinha WhatsApp para se conversarem Alguns cientistas acreditam que depois do Big Bang, o universo inteiro era habitável e que dava para morar Quem inventou esse nome, Big Bang, foi um astrônomo britânico, Fred Hoyle Primeiro, o Albert Einstein, ele acreditava que o universo não se expandia Mas depois ele começou a acreditar